Atenção a esse vídeo de hoje, que ele é muito especial. Na verdade, ele é um diamante para você que trabalha na área de saúde, profissional de saúde de qualquer área. Atenção que eu vou mostrar para você até o final do vídeo, sinais clássicos da língua, que é um dos métodos mais antigos da medicina chinesa, para você observar no seu consultório, mesmo se você não trabalha com a medicina chinesa, e já identificar por que o paciente tem dor de cabeça, depressão, gastrite, dores crônicas. Exatamente assim, porque a língua é um mapa do corpo, cada órgão, é um mapa do interior do seu paciente. Vou mostrar aqui, muita atenção até o final do vídeo, partes da língua que se relacionam ao coração, ao rim, ao aparelho digestivo, e você vai poder, dessa forma, ir no seu consultório, sem nenhum exame complementar, nenhum exame laboratorial. Já vê o estado do interior do seu paciente. É um vídeo muito importante. E deixa aqui abaixo para mim, qualquer dificuldade, que eu vou respondê-la, ok? Ei, Raquel, não entendi, corpo da língua, cor da língua, vi aqui no meu consultório, já diagnostiquei, o seu comentário é que dá o valor para todo esse trabalho. Mais importante é que você utilize na sua clínica, aí no seu consultório, seja a enfermidade que for. Muita atenção, primeiro eu queria agradecer ao porteiro, ele trabalha como porteiro aqui do prédio, aqui do Centro de Medicina Chinesa, e é uma pessoa muito especial para a gente. Quando eu identifiquei a língua dele, falei, não, você precisa rápido de um tratamento. Vai iniciar o tratamento e começando hoje, pela análise da língua. Então, em primeiro lugar, gratidão, Cláudio, por estar aqui. Eu vou mostrar um pouquinho, porque vai contribuir com os profissionais que trabalham, analisando o paciente, para que eles tratem de forma mais precisa. Eu vou mostrar para você aqui pontos, partes da língua que são fundamentais. Então, tem uma ordem, ok? Sem a metodologia em ordem, você não consegue fechar. E um item importante, a língua é um método complementar. Cuidado, você não vai só analisar a língua e tratar. Ela complementa o diagnóstico. É importante interrogar, palpar, observar, mas é um complemento fundamental. É um salto para qualquer diagnóstico de qualquer tipo de enfermidade, ok? Atenção, inscreva-se no meu canal e marque o sininho, porque quando você marca esse sininho aí do YouTube, você vai ser sempre notificado quando chegar conteúdo de valor, conteúdo novo para você. Você é avisado e, dessa forma, você poupa tempo e utiliza melhor aí na sua prática todo esse conteúdo, tá bom? Até o final, você vai ver seis passos, seis etapas da língua para você diagnosticar a enfermidade do seu paciente. De onde ela vem? Qual a causa? E lá no finalzinho, vou te dar umas dicas importantes para tratar, para já utilizar aí você que já trabalha com a medicina chinesa, tá bom? E você que não trabalha, é um ótimo momento para você começar. Se você não utiliza ainda a medicina chinesa na sua prática, você vai ver que só olhando a língua já é um excelente começo. Sem conhecer nada, sem ter feito pós-graduação, comece observando para que você compreenda, compreenda aí todo o adoecimento do seu paciente de uma forma mais precisa, tá bom? Então vamos começar. Pode, por gentileza, Cláudio, trazer a língua, o seu rosto um pouquinho para cá e mostrar a língua sem contrair, tá bom? Deixa ela bem relaxadinha. Isso, vamos identificar aqui primeiro. Seis etapas para a língua. As três primeiras são, eu vou dividir o corpo da língua. Pode virar um pouquinho para cá. Isso, deixa um pouquinho mais para fora. Eu vou ver o corpo. E do corpo eu vou ver três pontos importantes. Primeiro, tamanho e forma. Então relaxa um pouquinho mais, pronto. É uma língua com o tamanho... Um pouquinho mais para fora. Aí, tá bom, tá ótimo. Ela está com o tamanho médio, forma obesa. Por que obesa? Porque tem marca de dente, tá vendo na lateral? Toda a lateral da língua marcadinha. Então o corpo da língua não está com tamanho e forma normais. Na verdade, eu vou deixar aqui para você, ó, uma língua curta. Essa língua curta está fora do tamanho normal. Muito longa também não é normal. Está aqui para você uma língua longa. As duas são padrões de... Não são padrões de saúde. Então você pode compreender pelo tamanho da língua. E a forma é um pouquinho diferente do tamanho. Porque a forma é como está esse tamanho. Esse tamanho tem uma forma homogênea? É um tamanho natural, saudável? É uma forma natural, saudável ou não? Então analise junto o tamanho e forma. A língua dele, você percebeu que é um pouquinho... O lábio inferior, se aparece, a língua é chamada de língua curta. O lábio inferior não deve aparecer quando o paciente mostra a língua. Se a língua é curta, ela pode mostrar um padrão de debilidade interna. Falta função em algum órgão. Falta imunidade. Então língua curta não é normal. A língua dele tem um tamanho quase, quase normal. Porque é uma língua média. Quando eu pedi para mostrar mais um pouquinho, ele conseguiu. Tá ok? Se o paciente não conseguir expor a língua e cobrir o lábio inferior, você chama de língua curta. Só que o que mais me chama a atenção aqui é a forma. Então, por gentileza, mais um pouquinho. Ele cobre o lábio inferior, mas a forma é obesa, inchada, com marca de dente. Então, ela é gordinha em cima e marcada na lateral. Tá? Antes de seguir para os dois outros aspectos, depois de tamanho e forma, eu vou falar sobre o que é uma língua obesa. E agora, se você está com pressa, não veja esse vídeo. Porque é muito importante que você anote para você utilizar. É uma informação muito importante. Eu vou fazer perguntas para ele. Nossa primeira avaliação é hoje. Correto? Então, não é um paciente antigo. Eu comecei a avaliá-lo e como eu vi agora que a língua dele está muito obesa, falei que é importante ele iniciar um tratamento aqui. Tá? Então, não é um paciente antigo. Você vai ver que, observando, eu já vou identificar padrões internos, antigos e, muitas vezes, aí, urgentes para que sejam logo tratados. Tá bom? Então, vamos lá. Cláudio, você tem má digestão? Sim, tenho, sim. Tem má digestão. Quando você come, assim, parece que você comeu muito. Muito. Sente uma plenitude? Isso. Sente pesado. Pesado. E você tem dor de cabeça? Muito, constantemente. É pior pela manhã? Manhã, sim. Manhã é pior mesmo. É pior. Você acorda já com dor de cabeça? É, isso é verdade. Acorda com dor e aí você nem come direito porque está com dor. É. Olha que importante essa informação. Por que que eu perguntei? A língua obesa é um metabolismo lento. significa que ele não tem harmônica a função do baço, que é o principal órgão, é o primeiro órgão, quando a gente pensa em imunidade. Por que, Raquel? Porque o baço absorve os líquidos, produz sangue, controla a função do baço, produz toda a circulação para o coração utilizar. É um órgão fundamental para toda a força interna. Como a língua dele é obesa, eu vejo que ele tem líquidos presos. Se deixava sem gorda, sente o corpo meio pesado. Então, essa língua obesa mostra que o baço não absorve bem os líquidos. E aí, outra função importante. O baço acende a circulação para a cabeça, nutrindo, deixando a cabeça com a circulação ideal. Se ele está fraco, ele não sobe a circulação. O que acontece? Dor. Cada órgão, uma informação muito importante, trabalha de forma mais intensa a cada duas horas. Então, o estômago trabalha, a circulação está intensificada nele de 7 às 9 da manhã, por isso tão importante o café da manhã de rei, e o baço de 9 às 11. Como o baço não funciona bem, por a língua estar obesa, ele não consegue um bom metabolismo nesse horário. Faz sentido? No horário de 9 às 11, a circulação interna dele não está boa, por isso a dor de cabeça. Então, é importante que você saiba os horários de cada órgão. Só que o baço é depois do horário do estômago, então você não toma café da manhã 7 ou 8 da manhã, porque se você tomar, você enjoa. Enjoa. Ele não consegue tomar café da manhã, por isso ele não toma, achando que é ruim, mas na verdade ele não consegue tomar porque está fraco, porque o estômago não desempenha bem a sua função. Faz sentido? Deixa aqui abaixo para mim se isso faz sentido. Você tem algum paciente que não toma café da manhã, porque enjoa, porque tem dor, porque não se sente bem? Significa que você precisa rápido tratar o baço, tratar o estômago. Fique aí comigo, porque lá no final desse vídeo, eu vou te mostrar dicas importantes para você já começar. Então, língua obesa, deficiência do baço. Se o baço não acende, aí apatia, depressão, dor de cabeça, cansaço, edema, obesidade. O paciente pode emagrecer também, mas em geral ele começa engordando. Vamos mais um pouquinho? Vamos lá. Segundo aspecto da língua. Eu falei tamanho, forma, e agora vamos ver a cor. Então ele tem a cor, um pouquinho violácea na lateral, aqui no centro da língua, um pouquinho mais pálida, mas é uma língua vermelha. Mas ele tem um vermelho escuro, violáceo, um tom que não é natural, porque o normal está aqui para você, uma língua normal. O normal é um vermelho clarinho, e não esse tom escuro tendendo ao lilás. Você vai ver por que a lateral da língua é espelhada nas próximas etapas. Então fica aí nesse vídeo, lá na frente eu vou te mostrar, você vai ter uma revelação exatamente de cada parte da língua, o que significa. E lá no final eu vou te mostrar por que não pode avaliar a sua língua. Eu vou te mostrar um outro quadro que é necessário que você faça outras perguntas. Então a cor, você viu que é uma cor normal, você viu que a cor dele está violácea, é um tom escuro. Então vamos para as cores? Vou te dar aqui, exemplos de língua, primeiro normal, depois três exemplos patológicos, tá bom? Você já viu a língua do Claudio comigo, ela é obesa. Então você viu o tom da língua dele. É um vermelho um pouco mais escuro, tendendo ao lilás. Eu vou te mostrar exatamente por que ele tem essa cor na língua. Só que eu vou te mostrar aqui quatro cores primeiro. Vamos começar pela normal para facilitar a sua prática. Tá aqui ó, vermelho claro, uma língua normal. Esse é o padrão de saúde. Significa uma boa circulação interna, boa imunidade, paciente com alegria, força de vontade, sem dor, sem doença crônica, uma saúde assim, plena. Infelizmente, o que é raro hoje, uma língua bem normal. Mas tá aqui, vermelho claro. Segunda opção para você, uma língua pálida. Pálida tá aqui ó, pálida significa que a circulação é baixa, o paciente pode ter depressão, muito cansaço, dores crônicas, memória muito fraca, então não é normal a língua pálida. Terceira opção, língua vermelha bem forte. Também não é normal. Tá vendo aqui? Essa língua mostra uma aceleração da circulação interna. O paciente pode sentir muito calor, ter taquicardia, ansiedade, insônia, então vermelho forte também não é normal. Ok? Vamos agora para o quarto padrão, esse também patológico, língua violácea. Tá aqui. Lembra que eu falei para você que a língua dele pega um pouquinho do tom lilás? Essa é uma bem violácea. O dele é lilás. O que significa? Estagnação do fígado. Fígado é a primeira opção. Depois, pode ter um frio interno muito forte, uma estagnação de sangue, paciente com nódulo, mioma maior, mais grave, nódulo na tireoide, cistos, sangue preso, tem uma alteração aí no corpo, mostrando essa ocorrência muito comum hoje de nódulos. Estagnação de sangue, língua violácea. Tá bom? E agora, a terceira etapa, vamos ver o movimento da língua. Então, estão aqui para você as três primeiras etapas para revolucionar a sua prática clínica. Tá bom? Tamanho e forma, cor da língua, agora, movimento da língua. Outro também que mostra uma alteração interna importante. Volta aqui para mim, eu vou te mostrar a língua dele bem de pertinho, e você vai ver que a língua não está... Como assim, Raquel? Movimento da língua. Lá no final do vídeo, atenção, coloque aqui abaixo se você tem algum paciente com alguma cor patológica. Aguarde o final do vídeo, que eu vou te mostrar um paciente que teve AVC, que tem uma tontura muito forte, tem uma sensação o tempo inteiro que ele não consegue andar reto, que ele está com movimento pendular, não consegue atravessar a rua bem, que está com situação grave. Teve um AVC, que é uma língua desviada. Fique aqui. Lá no final, você vai ver a característica exata desse paciente. Vamos voltar para o Cláudio e ver o movimento da língua dele. Vamos lá? Bota bem pertinho a filmagem, por favor, que você vai ver que a língua não para. Isso. Ela tem um movimento bem... um trêmulo bem de leve. Um pouquinho mais para fora. Isso. Olha lá. Ela não consegue parar. É um tremor bem leve. Você vai ver outras línguas que tremem muito. A língua deveria estar imóvel, parada, fixa. Na lateral, ela move. Está vendo? A lateral tremendo. A lateral treme mais do que o centro da língua. Vamos ver o que é isso? Tremor significa que a circulação não está harmônica, não está ideal. Existe, primeiro, uma deficiência de energia. É a primeira causa do tremor. Raquel, o que é deficiência de energia? A energia, para a medicina chinesa, é a função do órgão. É algo muito sério. Quando eu digo que um órgão está com energia fraca, está aqui para você. A função dele está fraca. Então, ele tem uma deficiência da energia do baço, tem acúmulo de líquidos, já justifica um começo de um tremor quando a deficiência é crônica, é mais antiga. só que o tremor, ele está principalmente na lateral, junto com a língua violácea, o que me chama a atenção para começar a integrar conceitos. Quais conceitos? Fígado estagnado junto com a deficiência do baço. E aí, eu vou voltar e fazer outras perguntas para ele a partir da análise do tremor. Cláudio, você fica assim muito irritado com frequência se algo te aborrece? Sim. Dá assim uma dificuldade de se controlar? Vontade de brigar? Isso. Isso é antigo? Antigo também. É antigo também. E você tem pressão alta? Tenho. A tua pressão alta foi diagnosticada depois de algum grande estresse? Não precisa entrar em nada muito íntimo, mas faz sentido? Sim. É verdade. Teve uma perda, alguma coisa forte? Perda familiar. Perda familiar? É. Depois disso, você ficou muito tenso? Fiquei. Um ano depois, mais ou menos? Dois anos? Um ano e... Foi piorando? Foi piorando. A tensão e aumento da pressão? Isso. Foi. Tá. Dois coisas. E aí você fica um pouco tonto às vezes? É. Quando assim, de manhã, tem algum horário? Mais de manhã mesmo. Mais de manhã, tontura? É. Antes de comer ou depois de comer? Antes de comer. Você não come nada de manhã, não? Não. Que horas você faz a primeira refeição? Só dez horas? E você vem pra cá a que horas? Vem pra sair cinco horas da manhã. Nossa, Cláudia. De cinco da manhã até dez, você não come nada? Nada. Já tá assim há muito tempo? Tô. Dá enjoo, né? Sua mulher não faz não um cafezinho pra você? Não, porque dá enjoo. Você não consegue comer. Olha que sério, tá vendo? Se você comer, você enjoou, então você parou de comer, né? É. Você vem enjoado? Vem, vem enjoado. Aí eu não come nada. E aí, você come dez da manhã e aí fica bem? Aí fica tranquilo. Fica bem. Tá. Então, vamos voltar aqui. Essa sensação de vertigem que você tem, as coisas escurecem um pouco? Sim. Então, olha só, uma informação importante. Como o baço que joga a circulação pra cabeça, ele não consegue jogar, dá, assim, uma sensação como se fosse um pouco do... Tem que sentar? Ah, tem que sentar muito rápido. Tem que sentar rápido? É, senão parece que eu vou cair. Parece que você vai desmaiar. É, eu vejo muito escuro na minha mente. Isso é frequente? Então, de vez em quando, sim. Toda semana você tem, pelo menos uma vez? Uma vez, duas vezes. Uma, duas vezes. Então, isso é deficiência do baço. Como o baço não acende, a cabeça dá uma sensação de vazio na cabeça e aí precisa logo sentar. Como a língua é trêmula e você vai ver nas próximas etapas que falta revestimento na lateral da língua, isso significa que ele tem uma estagnação do fígado junto. Por isso, eu perguntei sobre a perda emocional. O fígado estagnado, ele tende a dois movimentos iniciais. Primeiro, afeta o baço. Segundo, pode afetar o coração, o que faz a pressão subir. Então, o excesso de tensão pode gerar a vertigem, a dor de cabeça pela deficiência do baço. O excesso de tensão mantido, provavelmente, pela perda emocional e talvez outras dificuldades na vida pessoal. Pode ter sido, junto com outras dificuldades, né? A pressão subiu. Então, hoje, você é medicado para a hipertensão. Então, a gente mantém, lógico, você não vai interferir no medicamento que o médico orientou. a gente vai tratar com a medicina chinesa, regularizando os sintomas, ele retorna. Caso a gente consiga tratar também a hipertensão, o cardiologista reduz o remédio, tá? Sem mexer com medicamento, hein? Cuidado, muita atenção. Então, você viu três aspectos da língua, tamanho, forma, cor e movimento. Nesses três aspectos, eu já vi a tensão interna, o motivo da circulação baixa, da dor de cabeça e o tremor com a cor. eu vi que a tensão afetou o coração e dificultou a função do baço. Raquel, como que você chegou no fígado e no coração? Agora, as três últimas etapas da língua. Muita atenção, fica comigo que lá no final eu vou te revelar uma língua que você não pode deixar de fazer outras perguntas, porque é um caso mais crônico. Eu vou te mostrar uma revelação. uma circulação baixa, uma paciente com pânico que com três outras perguntas você define o pânico. Então, fica até o fim. Tá bom? Três últimas etapas agora para você fechar o diagnóstico básico pela língua. Agora, eu vou falar sobre saburra. Não é mais corpo. Então, duas primeiras formas de analisar a língua. Eu separo corpo da língua, saburra da língua. Raquel, eu estou começando agora a utilizar conceitos da medicina chinesa. O que é saburra? Vamos lá. Saburra é esse revestimento da língua que deveria estar aqui para você, na língua inteira, homogênea, cobrindo toda a língua. Vamos mostrar primeiro, antes de eu te mostrar uma saburra alterada, cada órgão, para que você saiba exatamente como eu enxerguei o fígado e o coração na língua do Cláudio? E depois, assim, vamos tirar conceitos para a sua prática, tá bom? Então, está aqui, primeiro, a saburra com todo o revestimento na língua inteira e, segundo, os órgãos internos. Vamos avaliar lá no fundo da língua o estado da função do rim. Já no centro da língua, está aqui, o estado da função de baço e estômago. Na lateral da língua, eu vou avaliar fígado e vesícula. Como assim o estado, Raquel? Um pouquinho melhor para você. Eu vou avaliar a função interna. Vai uma dita, para você avaliar a função desses órgãos, você tem que conhecê-los. Conhecer os órgãos, mesmo que você tenha se formado na melhor faculdade de medicina do mundo. Fisioterapia, terapia em geral, qualquer que seja a sua área, é importante que você faça um paralelo, não deixe de você, não deixe de fazer o que você faz hoje, continue aí no seu consultório, mas eu te convido a ampliar, a levar essa avaliação que você faz hoje para o nível extraordinário, como? Conhecendo as funções dos órgãos. Então, busque outros conteúdos que eu tenho aqui em várias mídias sociais, principalmente YouTube, conteúdos mais longos. eu tenho função do básico, função do fígado, função do coração, para que você compreenda que o órgão para a medicina chinesa, como ele está relacionado ao canal, as funções estão além do que você conhece. Um mecanismo de função muito especial, tá? Então, conhecendo as funções de básico e fígado, que são os dois básicos desse vídeo, você vai se abrir aí para conhecer várias doenças no seu consultório, cada causa. e com isso, como orientar, tá bom? Então, vamos voltar aqui, voltando para o mapa da língua. Baço, estômago na lateral, no centro da língua, fígado na lateral e na pontinha da língua, fígado e vesícula, tá bom? Um órgão está associado a uma víscera, mas eu estou passando aqui para começar principalmente os órgãos. Então, baço, o estado da digestão com estômago, fígado lateral, fundo da língua rim e pontinha da língua, coração. Tá aqui, ó, quando você olhar esse mapa, o mapa dos órgãos internos, você vai ver o estado de cada órgão através da cor da língua, através da presença ou não dessa burra, através da marca de dente, ok? Agora vai facilitar muito para você. Como você já tem um mapa, eu vou te falar agora a importância dessa burra. Vamos lá? anote aí, deixe um caderno separado só para esse conteúdo, esse conteúdo gratuito que eu disponibilizo aqui para você. Esse sobre língua é muito importante. Como você viu cada órgão, agora eu vou falar sobre essa burra. Essa burra está relacionada aos líquidos do estômago que acendem e revestem toda a língua preenchendo. Quando ela está aí de forma homogênea preenchendo toda a língua, significa que essa burra está normal. Órgãos, estômago, digestão estão ok, com bom funcionamento. Raquel, se essa burra não está na língua toda, o que acontece com ela? Ela falha. E aí, eu localizo a doença, eu localizo a enfermidade. Vamos então a três etapas dessa burra. Primeiro, é a uniformidade da saburra. Está aqui, uma língua com saburra normal, no corpo todo, e uma língua sem saburra. Sem saburra na ponta da língua. Se a saburra localiza a doença, a ausência desse revestimento na ponta, não tem esse revestimento homogêneo na ponta, significa o coração acelerado. Porque a saburra são os líquidos. Significa uma manutenção da circulação interna. Onde ela falha, existe uma aceleração, o que nós chamamos na medicina chinesa de calor. Então, se a língua, se a saburra não está uniforme na pontinha e lateral, a alteração do coração e do fígado. Fez sentido para você? Diz para mim aqui abaixo, ela deveria estar na língua toda. Na língua do Cláudio, ela está ausente na ponta e na lateral. Então, uniformidade, primeira etapa da saburra. Segunda etapa da saburra, a localização dela. Se ela não é uniforme, aonde ela se localiza e aonde ela é ausente. Então, localização, você põe ausente em coração e em fígado. Aí, na língua do Cláudio. E por último, você vai ver a cor da saburra e a lubrificação. Se ela tem a cor, se ela tem líquido e junto com isso a espessura. Tá bom? Última etapa. Cor, espessura e umidade da saburra. Por aqui, você já vai ver uma série, dezenas de doenças. Ok? Vamos recapitular, então? Vamos lá. Uniformidade, localização, cor, espessura e umidade. Dessa forma, você conclui comigo, agora, na língua do Cláudio, o padrão interno de cada órgão. Vamos voltar, então, para fechar o vídeo? Muita atenção, hein? Vou fechar com uma língua aqui no final, com um quadro de paciente, com pânico, um quadro bem crônico. Então, acompanhe para que você possa utilizar na sua prática. Mas vou fechar, agora, a língua do Cláudio para que possamos, na próxima semana, iniciar o tratamento dele. Vamos lá. Você vai ver aqui, o que é uma língua com saburra na ponta e uma língua normal. E a língua dele, além de ter marca de dente, falta revestimento na pontinha da língua. Põe bem para fora agora. Aqui na lateral. Filma, por gentileza, aqui a lateral. A lateral da língua está sem saburra e está violácea. Está vendo que está espelhada? Bem próximo. Espelhada, violácea, marca de dente, e isso mostra uma alteração do fígado. Então, ele tem um calor no fígado, por isso é um paciente, apesar da deficiência do baço. Muito calorento. Na pontinha, é vermelha. Põe bem para dentro agora. Isso. Pode botar só a pontinha para fora. A pontinha não tem saburra e é bem vermelha. Fechando assim o diagnóstico de alteração de fígado e coração. Então, vamos lá. Cláudio, você sabia que a tua língua podia mostrar tanto assim do seu interior? Difícil o paciente saber, né? É. É interessante. Vamos tratar então? Vamos cuidar? Vamos melhorar essa dor de cabeça? Certeza. Como é que seria a vida sem dor de cabeça? Bem melhor, né? Sim. Então, o que nós podemos tratar para ficar claro para o profissional? Depois a gente faz um vídeo com ele daqui a um mês e meio mostrando o resultado do tratamento. Seria interessante. Você pode filmar? Pode sim. Por favor. Vamos ver como você vai se sentir. E o mais importante é o que nós vamos tratar? Vamos contribuir com a pressão arterial, a tontura, vertigem, dor de cabeça, sono, né? Como seria a vida sem essa sonolência? Como é que você fica no final de semana lá para passear com sua esposa morrendo de sono? Isso, é verdade. Às vezes ela te chama para sair, meu amor, vamos, aí você dorme? Deixa eu descansar, eu vou ficar com muito sono. Nossa, sábado e domingo de folga, dormindo. Eu dormi. Sério? Um dia lindo, você podia passear. É, verdade. Não é isso? Às vezes você acorda talvez 11. É, sim. Não é isso? Sete da manhã fazer uma trilha, uma caminhada, não seria bem melhor? Seria mesmo. Então, vamos passar algumas mudanças de hábitos para você, vamos tratar semanalmente, tá bom? Então, vamos tratar todas essas queixas, digno e íntegro assim. Tudo que ele tem, tem tratamento com uma única causa chamada de síndrome. Ele tem uma estagnação do fígado afetando o baço, nós vamos tratar com tuína, provavelmente com moxa, mesmo com a pressão alta eu vou aquecer o baço, vou mudar a alimentação, vou retirar tudo que afeta o baço, principalmente durante um tempo, leite, alimentos crues, gelados, todos os derivados de leite. Tenho certeza que em 15 dias ele vai estar bem melhor. Tá aqui para você, o diagnóstico através da língua. Não verifiquei pulso, não fiz o interrogatório, sede, fome, suor, que é muito importante, hoje, apenas pela língua, mostrando que é o começo de um diagnóstico preciso para a causa de qualquer doença crônica, para que dessa forma você possa orientar o seu paciente com excelência, tá bom? Sabendo que é um exame complementar e acompanhe o conteúdo porque é fundamental que você siga outras formas de diagnóstico comigo, tá bom? Conhecer os cinco elementos, conhecer a teoria básica da medicina chinesa, sede, fome, suor, o que nós vamos fazer com ele na próxima semana. Gratidão eterna, saúde e paz e até a semana que vem para a gente cuidar, tá bom? Beijo grande. E agora eu vou revelar aí a língua com padrão de pânico, tão pálida, com quadro tão crônico, muito interessante tudo que você viu aqui com a língua do Cláudio, uma pessoa que está aí adoecendo há mais de dez anos, com dor de cabeça, vertigem, e como seria para você identificar esses fatores no seu consultório, olhando a língua do seu paciente? Recomendo assim de forma bem forte, que você anote essas seis etapas da avaliação da língua, porque esse é um vídeo com ordem bem completo para você e analisando essas seis etapas, três do corpo da língua e três dessa burra, você vai ver uma mudança muito forte aí na identificação de várias enfermidades. Com esse caminho, você vai chegar à causa, aos poucos, complementando com vários conhecimentos aqui, com todo esse conteúdo que eu venho postando, você vai conseguir contribuir de forma bem mais precisa aí com o seu paciente. Tá bom? Então vamos lá. Vamos fechar agora esse vídeo com essa língua aqui. Essa língua é uma língua, vou passar pelas seis etapas para você ver a importância desse vídeo, tá bom? Chegou o momento da revelação, deixa aqui abaixo o seu comentário, compartilha esse vídeo, leve ele para frente, porque quanto maior o número de profissionais identificando a enfermidade pela língua, melhor o resultado, o seu consultório aí, mais pacientes retornando, indicando familiares, amigos, e a gente só contribui com a vida de cada paciente confiatando no nosso trabalho. Tá bom? Seis etapas prontinhas para você. Compartilhe, leve a frente, vamos revolucionar aí cada prática clínica. vamos então ao corpo da língua. Corpo da língua, tá aqui, ó, essa paciente, o corpo, tamanho e forma, fino, a forma não é homogênea, é uma língua fina com a pontinha da língua bem alterada, tá vendo? Não tem uma concavidade normal. A cor da língua é pálida, eu não tô vendo essa burra, hein? Primeira, primeiro analisa as etapas só do corpo. E, por último, o movimento da língua. Então, pálida, fina, é uma língua que tem um movimento levemente trêmulo, só que você não consegue ver porque aqui tem uma foto. Tá bom? Vou identificar já o padrão, associei com outros itens do interrogatório e já fecho pra você aqui esse diagnóstico de uma forma bem resumida, tá bom? Saburra da língua. Vamos lá? Uniformidade. A saburra não é uniforme, ela é espessa no fundo e na pontinha da língua ela é rala, ela é ausente na pontinha e essa espessura grande no fundo mostra um acúmulo de líquidos no interior. É uma paciente com edema. Tá bom? Então, vamos pros itens, as etapas da saburra. Primeiro, nós temos aqui a localização e a uniformidade. Primeiro item, ela não se localiza de forma homogênea, ela é espessa no fundo, mas ausente na pontinha, mostrando uma desarmonia do coração com o rim. Por isso, é uma paciente com pânico. Ponta da língua diferente do fundo. Tá ok? Uniformidade, primeiro, analisando junto com a localização. Segundo, cor, é uma saburra branca, concentrada no fundo. Terceiro, espessura, com a lubrificação, a umidade. Temos o quê? Uma espessura muito grossa no fundo, ausente na ponta e é uma língua que tem uma umidade bem leve. Já tá começando, iniciando aí, um padrão de retenção de líquido, já é um padrão de frio interno. Então, não é uma paciente com deficiência de sangue, é uma paciente com frio interno. Por isso, ela tem ainda um pouquinho de saliva. As pacientes com deficiência de sangue têm a língua bem seca. Fechando, então, as seis etapas da língua. Pálida, fina, saburra espessa no fundo, ausente na ponta, língua, a cor da saburra é branca e a língua com alteração na ponta bem evidente. Não é uma ponta côncava. Fechando, nós temos uma paciente com pânico, taquicardia, gastrite, edema nas pernas, muita sensação de frio, não come de manhã, enjoa quando come. Então, é importante que você verifique outros itens do interrogatório. Isso é só um resumo para te revelar que a língua mostra todo o interior do paciente. Mostrando aí que a causa do pânico é o frio a partir da deficiência do rim, ataque cardia é um chinchê embuchial, significa que o coração e rim não se comunicam com uma deficiência grave do baço. É uma paciente que não toma café da manhã há anos, é extremamente preocupada, trabalha só à noite, acorda meio-dia há anos, essa deficiência crônica do baço afetou o rim e o rim gerou uma deficiência do coração, formando um pico hipertensivo, pânico, taquicardia e muito medo. Um medo constante, crise de pânico com medo diário, mostrando que a língua é um mapa do interior. Fechando então, é uma desarmonia à síndrome, que é a causa de tudo, desarmonia de coração e rim, que é a consequência de uma deficiência crônica do baço. Há anos sem café da manhã, há anos com trabalho mental excessivo e muito desgastada. Conclusão, uma paciente que tem uma renda excelente, uma paciente que ganha mais de 30 mil por mês, é aposentada, tem um padrão que poderia estar aí curtindo a vida, viajando, relaxando e, no entanto, tem pânico, mostrando que, sem saúde, fica difícil ter uma vida que o paciente merece, plena, com coragem, com satisfação, trabalhou a vida inteira e agora, com uma boa situação, não consegue ter todo esse padrão aí de divertimento, de imunidade, de relacionamento por uma crise excessiva de pânico. Vamos tratar com urgência, fechando o vídeo, um exemplo de tratamento para que você possa utilizar conceitos aqui para a sua prática. Tá bom? Vamos lá. Tratamento dessa paciente, um tipo, um exemplo de tratamento. Poderia ser outro, poderia utilizar outras técnicas, mas eu já vou te passar um tratamento bem simples, dicas, para você utilizar, você que já tem uma base aí com a medicina chinesa. Vou no ponto Bexhu de baço e rim. Tá aqui para você, mocha no bexiga 23, que é o ponto de assentimento do rim para fortalecer o rim, aquecendo e tratando o pânico e o Tuiná, pressão com rotação no bexiga 20, que é o ponto de assentimento para tratar o baço. Na parte ventral, eu vou trabalhar essa retenção de líquidos frio com edema, pressão com rotação no ponto baço 9 para drenar os líquidos e começar a tonificar o baço para poder fortalecer o rim através do baço e a mocha no R7, que é o ponto de tonificação do rim. Quatro pontinhos aqui para tratar o pânico, começando com a técnica de Tuiná e mocha. Bexiga 23, bexiga 20, R7, e BP9. Tratamento na prática para você, tonificação de baço e rim. Para fechar, é fundamental que você modifique toda a dietética da paciente. Siga lá toda a orientação para retirar essa umidade, esse frio interno a partir da deficiência do baço. Retire os líquidos gelados, retire água, principalmente só de temperatura ambiente, pode indicar os chais para harmonizar o baço, 15 dias sem derivados de leite, sem alimentos crus, paciente pode tomar sopa de inhame, canja, cenoura só cozida, nunca crua, nem beterraba, sopa de feijão, ovo de codorna, ovo caipira, mandioca, mel, melado, mamão, retire melão e melancia e com essa base da dietética e essa base de Tuiná e mocha, você começa a trabalhar aí com tratamento eficaz para essa paciente com taquicardia e pânico como sintoma principal, tá bom? Agora, para mim, aqui abaixo, o seu comentário, fez sentido para vocês, seis etapas da língua? Fez sentido essa paciente com pânico? Como você pode aplicar conceitos amanhã, o mais rápido possível na sua prática? Tem alguma dúvida? Algo ficou aí muito complicado para que você comece a utilizar? Por gentileza, deixe para mim. Só escrever aqui abaixo que eu vou estar prontinha analisando cada comentário para modificar o seu atendimento. Para fechar, leve esse vídeo à frente, compartilhe, leve para que mais profissionais possam começar o mais rápido possível, avaliar a língua, mudar hábitos, orientar, conhecer as funções dos órgãos e dessa forma modificar a vida do paciente que está aí que vai ao seu consultório buscando um atendimento que conheça a causa como você viu aqui no Cláudio de qualquer alteração física, mental, emocional que possamos compreender a inter-relação. Afinal, o corpo não possui funções distintas, separadas em cada órgão. Ele é sim um todo interligado, interconectado e você pode verificar cada informação a partir dos conceitos da medicina chinesa. Cada item desse vídeo. Veja outros conteúdos, se aprofunde, anote tudo e juntos vamos modificar a cada dia toda a nossa prática clínica. Tá ok? Conto com a sua dedicação, pode contar com cada conteúdo postado aqui. Um beijo bem grande, excelente prática e gratidão. E gratidão.